Música Primeiramente uma boa tarde Denise Quem está entrando em contato com você aqui é o Mano Bola Uma das primeiras vozes e disciplina do Comando Vermelho Irmãos de Portel estão lhe apontando que você anda denunciando nosso tráfico de drogas Mas eu não estou aqui para dar atenção apenas àqueles que lhe apontam Mas estou aqui para ouvir sua versão dos fatos Obrigado